Olha só, aqui no estúdio, gente, olha, estou até emocionada, de verdade. Eu convoquei, na verdade, nós nos convocamos para fazer essa entrevista com o Diego e com o Diego para falar das conquistas dele, que ele foi convocado para o handball brasileiro para participar da seleção, né? Mas chegando aqui tem uma notícia fresquíssima, fresquíssima. Diego, olha, eu não me canso de falar que eu lembro do Diego quando ele começou com o handball. Você tinha acabado de se formar, né? É, eu estava no estágio, saindo para o ano de se formar, surgiu a oportunidade de trabalhar com a meninada, você sempre acompanha nossos treinos, até às vezes nossa confraternização, sua sobrinha também participou com a gente. E para a gente é um momento muito feliz, né? Ter um atleta saído do esporte que às vezes não era difundido em Mococa, né, para servir a seleção. Você implantou o handball em Mococa, assim, né, de certa forma? É, o de alto rendimento, né, que a gente começou a fazer desde aquela época, com competições, com ligas, né, foi implantado desde 2008, fez 13 anos agora em setembro. 13 anos em setembro. Eu lembro que ele era estagiário, deixou de ser estagiário, aí ele pegou, fez uma reunião para cada pai ajudar, de certa forma, porque ele não tinha patrocínio, e hoje em dia ele sobrevive, e está mandando o atleta embora de Mococa. Isso, esse é mais uma joia rara que a gente tem, né, que a gente vai trabalhando, esses meninos aí escolhem o esporte em vez da rua, e hoje também de manhã aí teve uma proposta do handball indoor, né, para estar aí servindo outra equipe de outra cidade, né, no caso seria a equipe de Rio Claro, né, agora é, é, eu falo para eles, né, agarrar alguma chance que tem na vida, né, porque não é só esporte, né, tem que conciliar os dois, a gente planta muito isso no nosso trabalho, né, mas são momentos muito emocionantes, né, igual a gente falou que até arrepia, são coisas que às vezes a gente não imagina, né, que a gente vai conquistar, mas o esporte é muito mágico, né, tem esses momentos que, além de ser emocionante, vai dar exemplo para muitas crianças, né, para muitos adolescentes. Com certeza. Agora, você veio aqui porque você ia falar que você passou uma semana com esse handball da seleção brasileira, conta um pouco dessa experiência. Ah, foi uma experiência incrível, né, para quem gosta. Você ficou aonde? Lá em Santos. Em Santos? Uma semana em Santos. Fiquei fim de semana lá. É. E aí como que foi jogando com os tops? Ah, foi incrível, né, porque uma coisa que eu gosto de fazer com pessoas de alto nível, e é incrível, né, porque está lá ganhando experiência. E de Mocoque só tinha você? Só eu, de Mocoque. Bom, aí ele chegou aqui em frente à televisão, né, e me esperando para ser entrevistado. Qual a notícia que você recebeu? Uma proposta para jogar no time de Rio Claro. Que não é, que é diferente, é um handball diferente? É, handball de quadra, de Rio Claro. E aí você vai lá, vai estudar e vai treinar? É, isso mesmo, vou ficar lá só jogando, treinando e estudando. Já topou? Já topei, já. Mas tem 16 anos, como que é? Ah, novo. A família apoia? Apoia, claro. Qual que é o nome do teu pai e da sua mãe? Daniel, meu pai, e Gislene, minha mãe. Ai, Daniel, Gislene. Parabéns, viu? Esse menino, né, olha o tamanho do menino. Eu até brinquei, falei, olha, ele vai ficar desse tamanho, e eu e o Dieguinho aqui, mais baixinho, né, Dieguinho? É, é um menino que desde quando ele chegou, né, ele chegou na Foricrã, nas colinhas da Nancy, né, que a gente é instalado nas quadras escolares, né, ele chegou lá, tava com 13 anos, né, Pedro? 12 pra 13 anos, né, 12 pra 13 anos, já tinha uma altura boa, não era um e 90, né, mas já tinha uma altura boa, e gostou muito de treinar o handball. Por que você escolheu o handball, Dieguinho? É, na verdade, eu acho que foi o handball que me escolheu, né, eu era atleta do futsal, do Tiãozinho durante 16 anos, né, defendia a cidade no futsal, né, e surgiu a proposta de ajudar um estagiário que ia vir montar o handball, o Júlio, que é nosso amigo até hoje, mandar um abraço pro Júlio, hoje trabalho no Esporte Clube Pinheiros, né, onde o Pedro também passou lá treinando, e no final do ano cortaram todos os estagiários, e o Júlio era de fora, não ia poder estar vindo pra continuar os treinos, e eu, sem saber, agarrei ali, fui, né, pra não deixar a molecada, fui segurando, segurando, e graças a Deus, aí, igual foi, eu acho que foi dando... Atualmente você tá com quantos meninos, assim, meninos e meninas, né? Ó, a última vez que a gente tava, tava com quase 300 crianças, 292. Feminino e masculino. Feminino e masculino. E quem te apoia atualmente? Olha, Cid, se eu falar aqui, eu vou esquecer. Muita gente. É muita gente. Que bacana, hein? Porque teu trabalho é sério, né? Isso, mas os patrocinadores master, né, são a FUNVIC Mococa, o FAB Turismo, a Prefeitura Municipal que nos apoia, né, e tem os outros patrocinadores, como a CNA, assim, né, tem que agradecer a Tereza, desde quando a gente começou, foi o primeiro patrocinador, mandou um abraço sério pra Tereza, né, acreditou na gente quando a gente não era nada, né, e até hoje, né, eles patrocinam cada vez mais ainda, então é muita gratidão a todos, são muitos patrocinadores, então queria agradecer, se eu falar que eu vou citar, eu vou esquecer algum, né, porque eu não posso esquecer, porque todos são de extrema importância, né, então até obrigado por essa oportunidade, eu tava preparado pra falar a todos, mas são vocês que mantêm essa meninada, né, centenas de crianças fora da rua, né, a nossa associação de pais, que hoje é tudo legalizado, CNPJ, escritório, começou em pequenas reuniões, seu irmão fazia parte, né, e hoje já é uma associação muito grande, conhecida, temos a chancela da seleção brasileira do Mini Handball, nosso trabalho é reconhecido e apoiado pela Confederação Brasileira, pra trabalhar com crianças de 5 a 10 anos, né, isso aí também foi um marco na história do handball, e é registrado no nome da Associação de Pais e Amigos do Handball de Mococa, né, então é um momento muito feliz, fora os eventos, né, se dia 30 a gente tem bingo... 30, olha aí, gente, 30 de outubro tem bingo onde? Tem bingo aqui na Escola Marta Paione, né... Ah, onde eles treinam, né, e o bingo é em prol? É em prol do handball de Mococa, né, e em prol desses crianças e adolescentes aí, que fazem, né, além de levar o nosso nome, né, fazer um bem pra si, pras próprias famílias, pra sociedade, isso acho que é o mais importante, né, inclusão na sociedade, educação através do esporte, acho que são coisas na vida que não tem preço, né, e agora a gente tá tentando massificar ainda mais o handball, né, foi montada uma segunda arena de areia na FUNVIC, né, são quadros aí reformados com o projeto Handball para Todos, né, com o apoio do DERLA, do pessoal, então acho que devagarzinho a gente vai conseguir expandir e dar mais oportunidades como essa pras crianças, não era o objetivo, lembra, quando a gente começou... Quem sabe a Mococa vira a cidade do handball? E você trata de colocar a Mococa nas suas roupas todas, hein? Combinado? Combinado. Parabéns, parabéns, e olha só que notícia boa. Fora o Pedro, já tem mais um também indo pra Rio Claro, né? É, como que ele chama? Também temos o Cauã, que é um menino criado lá no ginásio São Clarão desde os 7 anos também, né, um menino que, igual eu falo, amo o handball, você vê nos olhos dele, né, também já aceitou a proposta, então vai estar indo junto com o Pedro também, é um menino de 15 anos, né, um ano mais novo que o Pedro, né, tem meninos de proposta de clubes grandes também pro final do ano, né, mas tudo é um processo, eles vão ir se adaptar, ver se não vai, então por isso que às vezes a gente não fala muita coisa, que também o objetivo não era esse, mas também quando a estrutura tá tudo certinho, o que a gente pode tá falando, mas são muitas propostas, muitas pessoas aí que tão mudando sua vida, né, temos que agradecer também nosso nutricionista, o Bruno Freitas. Que é, ó, o Bruno, o Bruno é ótimo, né? Não, o Bruno é o Domingo que tava lá no ginásio com a gente, né, e o Germano Cecini, nosso fisioterapeuta, ele diz, o Germano faz um trabalho voluntário, há mais de sete anos aí. Parabéns, Germano. E o Bruno também faz o trabalho voluntário com todos os atletas do Reino do Bom. Então, é bom a gente divulgar, essas pessoas fazem trabalho voluntário, trabalhos bons pra nossa cidade, pros adolescentes, pros jovens, pode divulgar tanto se quiser, viu? O canal tá aberto. Não, eu só tenho que agradecer esses feras, né, agora também fechamos uma parceria com o Galpão de Treinamento Funcional do Guilherme, e eu acho que são coisas que vêm pra somar, né, pra que esses meninos aí possam ter uma estrutura, pra que se um dia não for atleta também possa ser um grande cidadão, possa estudar. Claro, o esporte, né? Isso, temos meninas que logo estão se formando na faculdade da FUNVIC, com o Bolsa Atleta, né, então tenho que agradecer o professor Palhares, a Maria Rita, né, a Lígia, o pessoal todo lá da escola que nos apoia, né, que é uma coisa que faz fora o esporte, muda a vida, né, de verdade. Então isso é muito bom pra cidade, né, pras crianças e pro futuro, as perspectivas de futuro. Nós temos uma liga, né, dentro de Mococa faz 13 anos, hoje essa liga, no meio, saindo da pandemia, tem 10 cidades disputando, né, a gente fez um balanço, essas cidades vindo no final de semana deixam mais ou menos de 2 mil a 2.500 reais no comércio mocoquense. Por pessoa? É, por cidades. Ah, por cidades, por cidades. Isso, vêm, almoçam, é lanche, vão no supermercado, vão no centro almoçar. Então o handball movimenta muito a cidade, né, é uma coisa fantástica. São só de três categorias principais, são 47 jogos as primeiras fases, tá terminando a primeira fase agora daqui duas semanas. A liga é desde os 12 anos até o adulto. Esse ano a gente implantou também no nosso handball, baby handball, né, de 3 a 5 anos. Ai, que bonitinho, imagina, gente. É, são todos pequenininhos, né, vão fazer aulas lúdicas e criativas. E a novidade maior também é que o baby handball foi implantado na grade da escola Marta Paione. Então as escolas, os alunos da escola pública da Marta Paione têm acesso, como não tinha educação física, eles têm acesso... Ah, o handball. Ô, Cheguinho, gente, é um posto sem fim, né, parabéns por tudo, gente. Ele vai ter que ter um quadro aqui na TV pra falar do handball toda semana, do trabalho dele, porque o trabalho é imenso. Parabéns, viu? Obrigado, viu, Cida? Agradeço a oportunidade. Quero agradecer também todos os nossos alunos, os estagiários do handball e monitores também que nos ajudam. Os pais, as mães, não deixam a peteca cair. O pessoal, o prefeito que sempre nos apoia. E é isso, é continuar passo a passo. Agradecer vocês da TVD, que onde a gente vai, vocês cobrem, nós é na areia, na quadra, é na chuva, ontem não deu, porque era muito temporal, né? Mas só tenho que agradecer de coração vocês aí pelo carinho, pelo amor. E vamos estar prontos aí também pra falar do handball aí toda semana, ou quando precisar, porque é uma coisa que tem que ser divulgada. Como ele disse que é o vídeo que te coloca, que o olheiro ficou, né? Você tem vídeo teu aí jogando? Aqui não. Mas você pode mandar pra gente terminar a matéria? Posso. Tá certo, eu vou pôr um vídeo dele jogando, tem do Pedro também? Do Cauã, você falou? Cauã, quer dizer? Do Cauã eu tenho que olhar, mas eu peço pra alguém tentar editar. Tá, então se a gente não conseguir do Cauã agora, a gente põe depois, mas vamos colocar dele pra terminar a matéria, pra mostrar pra vocês que quem quer consegue. Esse é o plano. Esse é o plano.